Um, dois, um, dois, três, quatro. A fumaça, a banda só vai marcando. Um, dois, três, quatro. A fumaça, a banda só vai marcando. Um, dois, três, quatro. A fumaça, crescente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bateria, muda o ritmo. Um, dois, dois, três, quatro. A fumaça, crescente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A bateria, muda o ritmo. Um, dois, três, quatro. A última vez a fumaça. Um, dois, três, quatro. Obrigado.